Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Primeiro dia do verão, coisa linda, coisa cheirosa, vamos ver nossa vidente, os espíritos estão muito felizes hoje, vamos ver a todos com boa sorte, rapaz, o dia de hoje promete, o dia de hoje promete, promete pela segunda vez, povo, promete pela porcaria da segunda vez, porque é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, tá ligado? Eu fiz uma gravação certinho, pulando da primavera aqui para o verão, porém, o meu PC desligou do nada, tá ligado? Pegou e simplesmente desligou porque ele quis, tá ligado? Então eu estou gravando pela segunda vez esse começo e eu não sei se vai desligar de novo, tomara que não, se ele foi para o ar é porque não desligou. Mas, olha, meu povo, nesse vídeo aqui, eu estou só cortando essa parte aqui mesmo, não tendo ali o local de ração, só para a gente, porque aqui vai ficar a nossa plantação, tá? Aqui vai ficar a loucura da nossa plantação, rapaz, eu acho que é uma loucura, é uma loucura. Nesse episódio a gente tem muita coisa para fazer, tá? Então eu vou pegar aqui já rapidinho os nossos itens, não, espada, já estou aqui já, rapaz. Ah, tem que levar esse aqui para poder entregar lá para o Gunter, tá? Os dois, que eu acho que mais esses dois aqui a gente já consegue o nosso novo brinde para casa e a gente tem que quebrar esse geodo também. Mas, olha aí, rapaz, o episódio de hoje vai ser uma loucura, vai ter muita plantação, vai ter muitas drogas, muito rock'n'roll, vamos vir aqui rapidinho, vamos pegar aqui, eu quero pegar o carvão, quero pegar madeira, o carvão estava na outra, eu fui burro e não vi, porque provavelmente, né, é muito provável que isso tenha acontecido. Eu já peguei o carvão, eu sou, meu Deus do céu, velho, que pessoa banza, velho, que pessoa burra, tá ligado? Ok, então eu vou ter que pegar aqui rapidinho as nossas coisas, porque eu preciso fazer mais um espantalho, que é o que a gente vai colocar aqui na nossa horta, né, tomara que o PC não desligue de novo, tá ligado? Eu vou acelerar o vídeo rapidinho aqui pra vocês, então, pra eu pegar 25 fibras, e assim que eu tiver com todas as fibras, eu volto, então, já volto, seus de lixas, acelerando! Ok, povo, conseguimos criar o nosso espantalho lindo e cheiroso, e agora eu só preciso voltar pra minha fazenda, se a plantação deixar, né, que vai ser bem intenso. E, meu amigo, agora sim, a gente vai fazer uma plantação ferrada de linda, rapaz, o negócio vai ficar a coisa mais bonita nesse mundo, eu vou deixar só esses pedacinhos aqui na frente, tá, porque esse espacinho aqui vai ser o espacinho que vai colocar a nossa cerquinha de madeira, bem na frente dessa, dessa linda nossa poderosa tocha, né, porque depois eu acho que eu vou trocar essa tocha já, e a gente colocar os postes, mas vai demorar só mais um pouquinho pra gente pegar o poste, pra falar a verdade. Então eu vou acelerar ainda de novo, né, nem sei porque eu voltei, pra falar a verdade, porque eu acho que eu decortar tudo isso aqui, e quando eu crio todo o espaço aqui, e lembrando que em Stardew Valley você não tem os padrões de Irish Moon, tá, vocês podem plantar da maneira que eu tô plantando aqui, whatever, não tem um padrão perfeito de você criar as suas hortas, sabe, a não ser que você queira usar o irrigador, né, mas eu não vou utilizar o irrigador agora, vou esperar chegar o melhor, porque esse pra mim é uma porcaria, e como a gente vai pegar ainda hoje, ainda nesse episódio, o nosso regador lá com o Gunter, com o Gunter não, né, que o Gunter é o do museu, é pegar com o Clint, então como a gente ainda vai lá pegar o nosso regador com o Clint hoje, óbvio que ele já vai servir bastante pra gente poder regar toda a plantação e por aí vai, eu não vou precisar pelo menos por enquanto do irrigador, depois eu pego um outro. Mano, eu tô fazendo essa horta pela segunda vez com muita agonia, velho, ela tá igualzinha da primeira vez, eu não cheguei nem a sair da fazenda, eu tava no começo dessa outra gravação, só espero que o PC não desligue, cara, isso aí é um bagulho muito frustrante, velho, quer ver quando acontecia em live, mano, meu Deus, quando acontecia em live eu rodava baiana, velho, cê é louco, o bagulho era de frustrar de uma maneira que cê é louco, velho. Então a gente vai ter que ainda até lá nesse episódio, vamos na praia, a gente possivelmente vai ganhar a nossa nova recompensa, meu Deus, o verão começou pra abalar, meu amigo, começou pra tocar o terror, rapaz, cê é louco. Ok, vou pegar então os nossos fertilizantes, pra gente poder passar na... Ó, tem uma semente aqui também, velho, nossa, tem outra aqui, velho, cê é louco, a gente tem um monte de semente, velho, coisa linda, coisa linda, coisa cheirosa, rapaz, cê é louco. Deixa eu pegar aqui rapidinho então os nossos fertilizantes, nossa, tem 115 fertilizantes, chupa essa caceta, velho. Cê é louco, vamos colocar tudo então acelerando. Ok, povo, terminamos tudo por aqui, vamos lá então até o Clint pra gente poder pegar o nosso item de geodo e também o nosso regador. Depois nós vamos no museu falar com o Gunter pra poder pegar o nosso rei gelado, ó, entendeu? Que interessante a referência, tá bem fácil, gente, pelo amor de Deus. E vocês adivinharam todas que eu coloco, tá, né, tá chato já, vou parar de fazer referência, tá ficando sem graça já. Muito fácil, mas também, pô, do minhoca ao rá rá foi fácil, velho. Pelo amor de Deus, velho, ô, procurando lema, moleza, moleza. Aliás, eu tô procurando o Dory agora, né, nem sabia da existência disso, tá, eu sou meio de ontem, tá, né. Mas, olha, bem pouca propaganda em cima. Vou pegar aqui a missão, é a missão do Rosmódios então pra gente poder matar os slimes, né. Já é a terceira ou quarta missão que ele me passa de matar slime, eu não cumpri nenhuma ainda. Não sei porque raios ele acha que eu vou cumprir, mas, olha, é porque sempre que a gente vai na mina eu raramente mato os mob, né. Eu só procuro a escada e vou descendo, tá, né. E são só seis, oito, cinco, tipo, ele pede bem pouquinho, assim. E sempre dá uma grana boa, trezentos, quatrocentos, quinhentos, então é bem burrice minha não cumprir as ordens dele. Mas, olha, depois de um tempo a gente cumpre. Ok. Vamos lá então, vamos quebrar o nosso geodo e pegar o nosso regador. Pegamos o regador lindo e cheiroso. Obrigado, parceiro. Agora vamos quebrar o nosso geodo maravilhoso. Ha! Aê, mais um, véi. Então mesmo que os dois não dê, ainda assim entregando esse terceiro, que é uma ardócia, a gente já consegue o nosso brinde. Ah, e pô, uma coisa que eu quero falar com vocês, neste fucking episódio, é que no episódio passado vocês deram um imenso apoio ao vídeo lá do Heitor Games. Deixa eu só entregar aqui, vamos lá, o bonequinho, vamos deixar aqui. Aqui vai ficar aqui. E a pedra vai ficar aqui. Aê, nova recompensa! Os caras tiram muito, véi. Aê, coisa linda. Ganhamos um quadro, rapaz. Tá tirando um quadro lindo, um quadro cheiroso. E vocês deram um imenso apoio naquele vídeo, no episódio de ontem, cara. Sério, eu sei que eu sempre posso contar por vocês, né, contar com o apoio de vocês, pelo apoio que vocês sempre dão quando eu peço, sabe? É inacreditável, cara. O apoio e o ânimo, a carga de ânimo que vocês me dão é algo... Oh, mulher da minha vida, gostosa, tezuda. Vem cá, se achou na praia. Se achou na praia. Eu vou pegar um ótimo bronzeado este verão. Ah, dois corações! Eu vou pensar caceta! Os caras tiram muito, véi. Oh, dia feliz! Não posso demorar aqui, eu tenho que comprar a semente. Mas, whatever, então eu quero agradecer muito a todos vocês. Sério mesmo, o apoio de vocês foi algo simplesmente incondicional. Eu sempre tenho a agradecer. Eu sei que muitos de vocês falam, então eu não preciso agradecer, mas é o mínimo que eu tenho que fazer. O mínimo que eu tenho que dizer é um muito obrigado sempre pelo apoio de vocês, que estão sempre me enchendo de ânimo e me botando pra cima ou pra fazer com que eu continue os canais. Isso é de extrema importância, porque eu sei que, como eu trabalho com o público, entre aspas, né? Porque eu não utilizo muito essa de público. Eu acho que coisas que trabalham com o público você precisa ver diretamente, né? E aqui, normalmente, eu tô falando com a minha câmera. Então, eu não consigo ver exatamente. Eu não consigo lembrar do rosto de todo mundo. Isso é praticamente impossível. Mas, claro, tem muitos nomes que eu lembro, né? Eu lembro o nome do Renan, o nome do Renan, o nome do Renan, eu ia falar o Renan de novo, né? Lembro o nome do Renan, lembro o nome do Guilherme, que manda as prints lá no Twitter. Eu lembro o nome de muita gente. Então, ainda assim, eu tento memorizar todo mundo, embora seja difícil, né? Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez o apoio de vocês. Isso é algo, pra mim, muito importante, muito importante mesmo. Sempre contar com esse apoio é... Algo que, pra mim, é fora do contexto, sabe? Eu, eu, às vezes, fico de cara com o apoio que vocês dão, cara. E aí, sogrão, beleza? Beijo na bunda. Obrigado, Leite Remedios. Então, eu só tenho sempre a dizer um muito obrigado a todos vocês, porque aquele vídeo no Heitor Games recebeu um apoio imensurável. Ele tinha bugado, tá? Eu tive que reupar o vídeo, porque ele não saiu na box em 5 horas e tava lá com seus mil views em 5 horas. Então, eu tive que reupar o vídeo, porque contar com o YouTube é a mesma coisa que contar com nada, né? Infelizmente. Então, eu tive que reupar aquele vídeo, e eu citei no episódio do Stardew Valley. E vocês foram em massa lá, até comentaram de maneira zoeira. Vim pelo Heitor, o Heitino, vocês se lembram? Vocês são muito zoeiros, você é louco. Então, eu só tenho a agradecer. Vocês são demais, cara. Vocês são incríveis. Não, quero pegar a argila de volta. Beleza. O apoio de vocês é sempre o combustível, de fato, pra qualquer YouTuber continuar a postar em seu canal. Então, muito obrigado mesmo, de coração, pelo apoio. E eu vou dar mais uma acelerada aqui, então, pra gente poder botar todas as nossas sementes aqui. Caramba, eu tô quase terminando esse episódio, eu acho, velho. Sem esse PC desligar de novo, mano. Aí eu rodo a baiana, você é louco. Mas, olha aí, vamos lá, então. Eu vou acelerar colocando tudo aqui, boas senhorias, e... Vai! Ok, bom, então, faltou um monte pra poder colocar aqui. E a gente vai comprar, sim, num próximo episódio. Podem ficar bastante tranquilos em relação a isso, porque com certeza eu vou comprar. Deixa eu pegar aqui a vela e colocar ela aqui na frente. Porque aqui eu vou colocar a nossa porteirinha. Depois eu vou levar lá dentro, pra gente poder mexer na nossa casa, né? Mudar o design dela. Deixa eu só fazer as nossas cerquinhas aqui. Eu não devia estar gastando muita madeira com isso, mas dane-se, tá ligado? Dane-se. Eu quero fazer. Vou pegar uma porteira, então. E vamos pegar agora a cerquinha de madeira. Que eu acho a cerquinha de madeira muito mais charmosa. E tem muito mais carinha de fazenda do que a cerca que a gente tem de pedra, né? Mas, então, vamos ajeitar ela aqui. E fazer uma coisa bem bonita. Bem linda. Bem tesuda. Vai ficar algo bem bonitão. Mas, olha aí, então. Eu queria agradecer mesmo a todos vocês. Sério mesmo, povo. O apoio de vocês é algo que salva, cara. Simplesmente salva o ânimo de qualquer youtuber. Então, muito obrigado a todo mundo sempre por esse apoio. Eu acho que eu vou deixar... Não, eu vou deixar aqui mesmo. Não tem problema, não. Eu vou fechar aqui. Eu não ia fechar. Mas, quando eu botei a porteira aqui, então é diferente, né? A gente pode usar a porteira pra passar. Eu vou botar uma porteira aqui e uma porteira lá em cima, tá? Só pra deixar bem claro. Bem claro ou bem... E bem caro também. Só pra deixar bem caro. Porque é só madeira que eu tô gastando aqui, meu amigo. Isso é loiro. Então, mais uma vez, um muito obrigado sempre ao apoio de vocês. E com certeza, essa série do Estádio Valley vai longe, meu amigo. Vai longe. Vai ter muita coisa ali no Estádio Valley pra ver. Principalmente nessa estação, que vai ser a estação, diga-se de passagem. O negócio vai ser uma belezura, mano. Vamos fazer muita coisa. Inclusive, liberou essa área aqui em cima, né? Agora, ela liberou. Isso aqui tem uma fonte termal. Tem o trem de Estádio Valley, né? Tipo, aqui fica a casinha da tenda do nosso querido... Rei dos Problemas Sociais. A gente tem a mina aqui do lado. Então, é só passar por aqui atrás da casa da Robin, que a gente já tem, né? E perto da tenda do Linus. É, a gente já tem o caminho pra essa fonte termal. Eu acho que eu já vou num próximo episódio lá. Ok. Então, tá aí por enquanto. Essa ficou a nossa horta. É claro que mais pra frente eu devo mudar isso aqui de novo, né? Não vai ficar sempre assim. Na minha outra fazenda, eu já tinha alterado umas 12 vezes a fazenda, tá ligado? Eu gosto de mexer com a estética dela. Na verdade, uma das coisas que mais me agrada é justamente mexer com a estética da fazenda. E sei lá, né? Como é uma coisa que eu gosto bastante, eu não vejo nenhum problema. Eu coloquei as duas coisas aqui dentro, tá ligado? Tipo, é a horta e queimar minha plantação, tá ligado? Eu sou o único cara que queima pra uma plantação. Mas, olhando de alguma forma, pô... Vamos entrar aqui e colocar o nosso quadro. Deixa eu ver. Eu vou ter que tirar esse aqui primeiro. Vou tirar esse aqui daqui. Colocar ele aqui. E aí, esse aqui vai ficar bem grande aqui. Aqui. Nossa, que coisa mais linda do pai. Ó, que coisa mais bonita. Cê é louco? Mas, olhando o povo, então é isso que eu disse aí pra vocês em mais este episódio da nossa série de Estádio Valley. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso lindo verão. Muita coisa vai mudar nessa estação. Tem muita missão nova. Muito item novo pra pegar. Tem muito local que eu pretendo liberar. E festivais, claro. Sempre os festivais pra alegrar a minha vida. Estádio Valley, muito obrigado sempre pelo apoio nessa série. Cheque os links na descrição. Teve vídeo hoje no 7 Coisas. Eu espero conseguir postar lá no Heitor Games hoje. Tomara que consiga. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o meu próximo vídeo. Comentado. Desligaram a luz lá da rua. Hahaha. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto